Carpete, com os que eu fio, você vai comprar aqui carpete de madeira, carpete de nada, não vai pagar em quantas vezes, seu Pedro? Três vezes, sem juros ou até oito vezes, estamos facilitando. Três vezes, sem juros ou até oito vezes com uma taxinha, é isso? Exatamente. Vou mostrar aqui. Você tem um escritório? Está montando um escritório aí? Precisa de carpete de madeira com alto tráfego, que não risca, com durabilidade? O senhor recomenda qual aqui? Recomendo Duraflor da Duratex. Duraflor da Duratex. Muitas cores para você escolher. E ele vai colocar aí na sua casa, se você preferir também, tem criança, quatro de criança, esse aqui vai bem porque é resistente. É super resistente, é altamente resistente a risco, Paulo. R$ 42,90 um metro quadrado colocado em quantas vezes? Em três vezes, sem juros, já inclui o rodapé. Já com o rodapé, três vezes sem juros. Mas carpete de madeira, esse é o normal, o tradicional da Quality. Esse é madeira mesmo, esse aí tem imóvel, jatobá e tem marfim. R$ 26,90 um metro quadrado, inclui rodapé, a manta e a mão de obra. Colocado em três vezes, sem juros também, Paulo. R$ 26,90 um metro quadrado. Agora, tem novidade, vamos começar com essa forração alto relevo, que é diferente. Essa forração alto relevo, ela é decorada, ela é muito bonita, é um lançamento novo, Paulo. Quanto? Essa está a R$ 8,50 um metro quadrado colocado, já inclui o cordão para pagar em três vezes, sem juros. Em três vezes, sem juros. Agora, carpete da marca São Carlos. Carpete, vocês viriam São Carlos, esse está uma oferta sensacional também. Quanto? R$ 13,90 colocado com cordão, Paulo. R$ 13,90 colocado com cordão e tem forração São Carlos também. Esse está R$ 5,90, vou ofertar. Ação São Carlos, R$ 5,90 colocado, super barato. Cores lisas, R$ 5,90 um metro quadrado colocado. Colocado, com cordão. De segunda a sexta, das 8h18, sábado das 8h às 14h, na Avenida Sapopemba 218, esquina com a Salim Fará Maluf. O telefone? 669-34459. Chame para orçamento grátis.